Hello! Nossa avaliação está chegando, não é mesmo? Então, por isso, eu preparei alguns exercícios para a gente rever os conteúdos, ok? Vamos começar pela First Conditional. Só um lembretezinho ali. Na First Conditional, nós temos dois termos verbais envolvidos. Onde tem if, nós temos que usar o verbo do Simple Present. No restante da frase, nós temos que usar no Simple Future, aquele que usa o will. Então, vamos praticar através desse exercício. Número 1. Complete the First Conditional below with the correct verb tenses. Letra A. If she, olha o if aí. Nós temos que usar presente simples. Então, nós temos que lembrar da terceira pessoa do singular, se estiver na afirmativa para poder colocar o S, o ES ou o IES. Se não for terceira pessoa do singular, é o verbo na forma básica. E, no restante da frase, o futuro simples, aquele que é usado com o will, é só usar o will mais o verbo. Ou, se for na negativa, o futuro na negativa, will not ou won't mais o verbo, ok? Então, vamos lá na letra A novamente. If she makes a candle holder, she will give it to her mom. Então, se ela fizer um candelabro, ela dará para a sua mãe. Letra B. We, verbo help the planet, if we recycle more of our trash. Aqui, nós estamos vendo que a oração com o if está na segunda parte da frase. Não tem problema. Lá onde está o if, nós temos que colocar o verbo no presente. Onde não tem o if, nós temos que usar o verbo no futuro. Então, we will help the planet, if we recycle more of our trash. Letra C. If they, verbo open, a recycling center, we, verbo use it. Onde tem if? Presente. If they open a recycling center, we will use it. Letra D. You, verbo have, an interesting record of your life, if you, verbo start, a personal diary. Novamente, houve a inversão. Então, nós vamos usar o futuro na letra D, no início da frase. You will have an interesting record of your life, if you start a personal diary. Letra E. Your teacher, verbo, be pleased, if you, verbo do, this exercise well. Your teacher will be pleased if you do this exercise well. Vamos ao próximo exercício. Pessoal, a zero conditional é aquela que utiliza sempre o presente em ambos os verbos. Simple present e simple present. Por quê? Porque ela se refere a uma condição que geralmente é certa de acontecer. Ok? Olha a letra A. He eats too much. He doesn't feel fit. Ele come demais. Ele não se sente bem. Então, se ele comer demais, ele não se sente bem. Ok? Se ele come demais, fica melhor dizer assim, né? Se ele come demais, ele não se sente bem. If he eats too much, he doesn't feel fit. Letra B. You put water in the freezer. It turns to ice. Você põe água no freezer. Ela vira gelo. Então, toda vez que você põe água no freezer, ela vira gelo. Então, esse if aí na oração condicional do tipo zero, ele é aquele if que pode ser substituído pelo whenever. Toda vez que faz isso, acontece aquilo outro. Então, if you put water in the freezer, it turns to ice. Simple present no verbo put e no verbo turn. Ok? Nós temos aqui as respostas para vocês darem uma checadinha. E depois nós continuamos com a outra parte da revisão. Bye, bye. Até lá. Tchau. 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 Tchau.